e pronto pode começar agora oi pessoal a gente tá mais uma vez no robótis jogando mapa sei lá o mapa de sobrevivência em um navio e depois a gente coloca aí nos comentários para ver qual é o nome do mapa cruise story é esse aqui olha o seu nome navio cruzeiro muito bem então vamos nadar na água primeiro curtir aqui o verão vamos curtir o verão tá quente aqui então vamos curtir o gostosura então vamos no navio nos divertir hoje eu joguei esse mapa aí eu consegui vencer o mapa e vamos nesse eu entrei nesse tá bom só nós dois né aí dependendo do lugar que você entra tem bichos diferentes é isso não tem o meu a quatro pessoas legal tem o barulho das gaivotas também 6 pessoas vai ter 6 pessoas e aí como é que funciona agora é e aí um e aí e aí ae então foi o navio cruzeiro Olha lá, olha que gigante esse navio O final que eu cheguei é pulando esse baquinho Que o navio entra na água Eita, já cheguei na piscina Agora vamos escorregar o escorregador Jack, olá Bem-vindo ao Cruzeiro do Carnaval Eu vou escorregar, papai Tá bom Eu sei você, mas eu vou escorregar Ó, tô lá Aonde? Você tem que subir Ai, que massa Aí você pode escorregar Parece bem bonitinho, né? Mas acho que alguma coisa vai acontecer, é isso? Vai Ai, que medo Como é que eu faço pra subir a escada? Onde mora? Você tem que subir Você tem que encostar a escada Oh, meu Deus Sobe! Encosta na escada Ai, que coisa mais simples O que você tem que subir a escada? Sim, meu montinho vai ser o vermelho Tá certo Agora a gente desce e vai escolher o nosso quartinho pra dormir Vai ser esse Tá bom Agora já eu vou escolher minha cama aqui na parte de cima E você na parte de baixo Tá certo Aí quando você dorme aparece alguma coisa? Acontece nada É em outra parte É em outra parte que você pode dormir Mas o bom que a gente Você já pega a sua cama Ah, tá Já guardei minha cama É que nem o jogo lá do Scary Larry, né? É que é o Robux Pra você comprar uma lanterna Aí você consegue chegar no navio Alguma vez ele entra água e fica escuro Nossa, acontece Não entra água não Fica de noite Aí você tem que usar a lanterna Acontece tudo isso Olha, você também carrega Ah, legal, ó Vou entrar no quartinho Não dá O quarto assim não dá Não, que a gente já tem nas quartas A gente tem só que explorar aqui Não dá pra entrar É, abrir é outro quarto Mas a gente já tem uma cama, né? Não dá pra Ah, começou Continuou a história Cruise Story, ok Voltamos Voltamos Dia número 2 O que é que vai acontecer? Eu vou dançar aqui Dá pra dançar Legal Dança junto com ele Como é que eu danço? Eu não tenho Você vai botar aqui? Aí você faz aqui Aí tem danças Ah, tá É Essa Dança Uau Ele faz uma ola Olá Ele pediu pra trazer alguma coisa Quem encontrar primeiro Vai ganhar 15 dinheirinhos do navio É encontrar o que? Você sabe o que é? Não Prontos? Eu não sei o que eu não li Traga Ah, ele vai pedir um objeto Um Gafo Ah, tá no buffet Peguei Vou ganhar 15 dinheirinhos Peguei um Sim, mas você tem que trazer primeiro Quem trouxe é primeiro ganha Não é todo mundo Ô meu Deus Eu não consegui pegar o gafo Eu fiquei do lado Eu tenho que clicar É Poxa, rapaz É porque É só quem Quem pegar primeiro Filho, sabe como é o nome disso Que ele tá fazendo? Sim, não Gincana O que? Gincana Você faz brincadeirinhas assim Num grupo Quem pegar primeiro ganha Quem fazer esse primeiro ganha Etc Papaz, agora eu jogo as bolinhas Hora de pegar um novo item Outro item O nosso Para o nosso O segundo item vai ser um Papel higiênico Vai Onde é que tem papel higiênico? No segundo andar No segundo andar É um banheiro, eu acho Break to check Segundo andar Qualquer Qualquer quarto deve ter papel higiênico Não tem banheiro nos quartos? Ô desgrudos Na sala do capitão Peguei Você pegou? Peguei no banheiro Então vá Vá, meu filho Vá Você vai ganhar Ai, meu Deus Vai Será que você vai ganhar primeiro? Um cachorro Não clica nele Tá É como um jogo Eu vou ficar em leve Yeah Gabriel ganhou Uhul Eu fiz Eu fiz Essas coisas Essas imagens Eram Ah Tô com 34 Parabéns Aí você comprou Um dos pratos Para a vida Mas isso eu vou Depois Sair agora Nosso último item Me traga Um Um ticket dourado Onde é que tá? É na sala de jogos Me segue papai É na sala de jogos? Tá bom É Tá parecendo que você Tá na frente Tá parecendo que você Tá para trás Sim Descer mais Papai Me segue Golden ticket É aqui? Achei? É isso aqui? Não Isso aqui é um papel Ah É aqui no arcade É no arcade? Ali Miséra A pessoa pegou Ô rapaz Ai É muito lento pra mim Ai 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 Eu não vou conseguir não Porque a pessoa tá na frente Olha papai Quanto custar minha Pra você Jogar Com algo 25 250 Robux Um absurdo E olha Esse aqui Eu não sei como é que Ganha tickets Jogando Jogando depois Assim é tickets E acho que é que no Robux Você joga Ai você ganha tickets Ai você pode jogar Um novo jogo Que é o taco de beisebol O taco de beisebol? É que você bate assim É tipo um jogo Que você bate Com o taco de beise Você bate o que? Nas marmotas? Não Você bate com o taco de beisebol? Papai E agora? Opa Vamos mudar o jogo Ele tá falando Dessa vez A gente vai jogar Dodgeball É esse que eu tô falando Que tem as bolinhas Hoje a gente vai ser O time vermelho Ah Elimina o time O time Adversário É A gente é o time vermelho Você tem que jogar bola No outro É isso? É Você vai ganhar a bola Ah Tá comendo esse jogo Mesmo baleado né Não é baleado Patrícia É baleado esse jogo Você pega a bola E joga no outro né Não sei Como é que você joga O jogo que você pega Se você ganhar A gente vai ganhar Exatamente De dinheiro Mas Ah Vamos jogar bola Ah Boom Oxente rapaz Cadê minha bola Eu tô jogando a pessoa certa E não tá indo Que negócio estranho Você joga e a bola A bola vai pro alto Ah entendi É Batei uma pessoa Você conseguiu Ganhar um ponto Ganhei Vou ganhar com um dinheirinho Mais uma vez Que massa Tô com 49 O time vermelho ganhou É bonitinho esse logotipo do jogo Ixi agora é de noite Rapaz Agora que o bicho vai pegar E a cobra vai fumar E o macaco vai pular Vamos entrar aqui no nosso quarto Ó filho Ele falou que a gente pode Comprar comida no buffet Ah Não compra agora A gente vai comprar depois Porque se não Aí Quando a gente tiver Ah Vamos pegar a nossa pizza Bonitinha Vamos A pizza é pra depois É quando você tiver Pouca vida A gente come Porque eu comi Espera o tempo acabar A gente pode pegar Nossa pizza de boa Tá bom Você não pode comer Acho que é só pra vida Tá bom Você pega de graça a pizza Agora a gente vai No nosso quarto Não é pra comer a pizza Se não Se gasta a pizza Não reparando a vida Tá bom Tá bom Não vou comer então Então a gente vai ter que Ir ao nosso quarto Ah Vá dormir agora A gente tá ficando muito tarde Ok Rapaz Não Essa é a minha cama É Eu vou dormir na minha Não fiquem abagunçando Não rapaz Papai Vamos fechar a cortina Dá pra fechar a cortina Dá Fechei Ah Legal Tá bom Fechamos a cortina Agora vamos dormir Eu dormi a pizza Se o monstro Me atacar Vou comer Sim Vai aparecer um polvo gigante Ou um monstro Ou um zumbi É Um pirata zumbi Um pirata zumbi Sacanagem Duas coisas ao mesmo tempo Isso é um absurdo Papai Tô aqui deitado Ai Papai Filho Durma direito Obedeça Seu pai durma Ah Já amanheceu Né Cocaricó Cadê a galinha? Fazer um cocaricó E agora É a hora do que? Ai Agora vinha o cruzeiro Cocaricó É a hora de abrir Essa cortina Cortina Olha a pessoa com cara zumbi É verdade Eita historinha E deixa a gente dormir Noob Silêncio Deixa a gente dormir Ei Pessoal Espere Ele está certo E eu estou me sentindo Muito mal em relação a isso Tem alguma coisa Muito estranha acontecendo Vocês também Vocês também Ganham Ah rapaz a gente ganha um ticket grátis Para entrar nesse navio Né Nesse cruzeiro Nada de bom É de graça É verdade Ela está desconfiada O que É Isso Ficou tudo verde Pessoal Olhe pela janela É um navio Fantasma Oh não Está ficando muito mais escuro Foi eu que falei isso Não tem mais energia Aqui no cruzeiro No navio Precisamos ir para a sala De energia elétrica E descobrir o que está acontecendo Tem que encontrar Na verdade Encontrar ajuda Ok Que ajuda Quem é que vai te ajudar Papai 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 Você aí Você indica O navio Primeiro você tem que ir no banheiro Aí você pega o cartão Aí você abre E aí você abre A sala de energia Vem no banheiro Não dá pra ir no banheiro É no banheiro? Que acha o cartão? A gente tem que ver primeiro A sala de energia Aqui é só Acho que do piloto É Acho que é do piloto sim Depois a gente tem que ir Quase no final da história Ah é? Aí você pega um pá de cabra E bate Num zumbi pirata Mas rapaz Bem a gente tem que recuperar a energia Porque eu estou feliz É porque o desenho dele É assim Mas a gente é muito suspeito Esse cara Olha aí Ele está feliz Você chegou no final do jogo Não conte ainda Mas você chegou no final? Cheguei aí Ah então tá bom Então não conta para os nossos Inscritos Agora eu dei o cartão Eu tenho que ir no banheiro No banheiro Agora a gente vai no banheiro Você já sabe o jogo todo rapaz? Já Eu já explorei tudo isso É que você queria me mostrar Né meu Meu filhote Bebeu o cartão Vamos juntos Vamos juntos Abrir a salinha Se não precisar do cartão Se eu abro Você já pode entrar Tá certo A gente vai ligar a energia Eita Você que ficou mais escuro ainda? Não Ah não Aí você está olhando para a janela Sim Aí você me deu para Oxente Abrimos a pata Ele está pedindo mais um favor Você pode me fazer mais um favor? Eu não posso entrar lá Você pode encontrar o gerador de energia lá dentro? Que cara safado rapaz Você vê que esse cara é suspeito Você vê que ele está mentindo Que ele é mentiroso Papai Mas eu tenho que esperar o lance acabar Ai você tem que esperar Para eu sentar Ó Eu vou falar uma coisa Ai você Papai Quase semana Mas você tem que esperar o lance acabar Eu vou falar uma coisa Mas você não disse a verdade ou não Eu acho Que O capitão desse navio É um fantasma Ou é suspeito É um assassino Não 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 Você não pode falar É difícil Não pode falar Pode falar É Não fale nada para mim Não fale Não conte o final Porque senão você vai contar o final para os inscritos A gente não pode contar o final para os inscritos Mas ele é muito suspeito esse cara Eu estou totalmente perdido aqui Para onde eu vou? É Pegou o sinal de energia Agora a gente pode Já pegou? Ok A gente viu alguma coisa no banheiro Na parede do banheiro Hum Vamos dar uma olhada É que tinha uma coisa escrita no banheiro É Give it back Dê de volta Ele fala Hum Vamos dar uma olhada Aí desapareceu Ah Eu acho que não tem nada por aqui Aí desapareceu Eita Desapareceu Eu tinha escrito Porque eu acho que era do zumbi Do pirata zumbi Sacanagem Aí você falou Mas estava lá Aí o Jack Eu acho que vocês precisam descansar um pouco Foi uma noite muito difícil A gente está sendo uma noite muito difícil Eu vou sentar na privada Ok Pode entrar no banheiro Tá Eu vou informar o capitão Eu vou falar para o capitão o que está acontecendo Eu estou com o capitão amarelo Eu vou ter que pegar Volta para cá Eu vou comer a minha pizza É Aí você recupera um pouquinho da sua vida É verdade Eu preciso Porque minha vida está ruim Nham, nham, nham Nham, nham Nham, nham Nham, nham Não muda de vida Nossa A sua vida ficou laranja Nossa Eu recupero muito pouco Papai Me sério Vamos em nosso quarto Que é Esse aqui Nosso quarto não Isso é a casa de outra pessoa Esse é o nosso quarto Esse é o nosso quarto Eu vou abrir a cortina Não Vou deixar fechada Para não Acontecer Você sabe que esse cara Não é o capitão Amanheceu finalmente Finalmente Amanheceu Bom dia a todo mundo Hoje é o dia Que nós vamos jantar Com o capitão Ah, tem que escolher a roupa Ah, tem que escolher a roupa A roupa colorida Ah, eu vou escolher a roupa Essa daqui Essa eu escolhi Quando tava jogando sozinho Essa eu escolhi a roupa colorida É que você é mais fashion, né filho Seu pai é mais clássico Você é mais fashion Escolher a roupa colorida Escolhi já Eu gostei de fazer as roupas Nossa, a gente vai jantar com o capitão Mas tá de manhã ainda E a gente vai jantar Porque Ah, vamos para o arcade Vamos procurar pelo Jack Jack é aquele cara Que tava dando coisas pra gente Missões e tudo É aqui, o arcade é aqui Pra cá Descendo aqui as escadas Blá, 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 blá Arcade Pegamos dinheirinhas Pra comprar comidas novas Vamos entrar É a boa hora que vai aparecer Pirata zumbi É nessa parte Sério? Papai, fica em cima Seu fíper é roxo Que aí o pirata zumbi vai aparecer E aí ele vai colocar o zumbi Pra aguentar com a gente Você pode subir nesse roxo E aí, aqui eles não atacam Rapaz, que ouvido retardo Deixa eu ver Essa é a música do Tetris Tem mais outra musiquinha? Não O que aconteceu com as máquinas? Que eram Parou de tocar a música Ficou escuro Olha lá o pirata zumbi Cadê? Não tô vendo Mas não precisa olhar Vai aparecer a imagem Ah, ali para a porta Eu disse Olha o pirata zumbi Devolva É o pirata da barba verde Papai Tá aparecendo aí os zumbis Caramba Sobreviva ao ataque dos piratas Fantasma Eles são zumbis São fantasma E só aquela zumbi Anda de jeito de zumbi Ixi Com certeza ele não pega a gente aqui? Tem certeza, filho? Não, não tô Pô, meu filho Você é tão esperto Ah Que foi? Ele entrou Vem comigo Tô muito verde Não, tá certo aqui Não tá tirando minha vida não Graças a Deus Não, ele não tá botando em mim Ele não tá conseguindo Ele é burraldo Ele é bem burraldo, filho Ele tá batendo no chão Ele cai no chão Ele cai no chão Olha Oh, meu Deus Tá batendo no chão O chão tá bravo Vamos descer Acabou Agora acabou O ataque dos piratas Fantasma Essa é sua última chance Jogue o colar dourado na água Se não Eu vou afundar esse navio Qual é o colar dourado? Ah, eu lembro a loja Que tinha um Assim, um colar de dinheiro Vou te mostrar Aí você vai falar O que está acontecendo? Me segue, papai Olha que o colar dourado Que eu acho que é esse Que ele tá falando Esse aqui é de dinheiro Qual? Esse Dinheiro Ah, esse aqui Acho que é Aqui é a loja Para as meninas Essa pessoa Que tem cara Zumbi Pode ir aqui Para mudar essa cara Se eu gosto Ok Agora Ele falou assim A gente tem que Falar para o capitão O que está acontecendo As portas estão abertas Ah, meu filho Obrigado pela dica Olha o capitão Olha que safado Esse capitão Rapaz Você vê que ele está Cheio de artimanha Esse cara aí É um É um outro capitão Eu fui pular Do navio É que Sei lá O Que navio O navio Sei lá Papai Vem comigo Aqui na medicina Com o meu frango Não come Tá bom Porque ele perde vida Se essa pessoa Que está com pouca vida Eu acho que o meu Cinco vezes Vai morrer Vou avisar o pessoal Alguém já avisou aqui Mas falou Não comam Eu acho que essa pessoa Alguém não clica No frango Que está na em cima Tá Se você clicar Você vai ganhar ele Vai em frente Não Não pega os frangos Senão você come Em pé de vida Pegue um pedaço De frango assado E dê uma mordidinha Não Você é devido Aí ela fala assim Obrigado capitão Mas a gente acredita Que teve um monstro Dentro do navio Ele estava procurando Por algum tipo De colar dourado Eu acho que esse frango É bom Mas aí Só pra zumbi né Mas aí Aquele pirata Fantasma Zumbi Sei lá Ele colocou esse frango Que fica ruim O que é aquilo No pescoço do capitão O que é que tem No pescoço do capitão Eu Bem Eu não posso deixar Eu peço desculpas Mas eu não posso deixar Vocês pegar Vocês pegarem isso Ele é o pirata zumbi Ele é o pirata zumbi Aí prendeu a gente Ele é o líder Dos piratas zumbi Ou não Porque ele ficou com o colar Acho que o colar Não é Olha o Jack aí Ei você finalmente acordou Esse Jack é mó bobão Jack O que você está fazendo aqui Eu fui estar na privada Fazer cocô O que é esse Que lugar é esse Bem Acabou a energia Eu encontrei um colar dourado Na cabine do capitão Quando o capitão me viu Ele ficou muito bravo Ficou louco A última coisa que eu Que eu me lembro É de ter acordado aqui Olha só Nós vimos um monstro Uma espécie de pirata fantasma Ele está procurando Pelo colar dourado E eu aqui sentar na privada Você foi sentar na privada E o capitão E o capitão envenenou a galinha E deixou a gente preso aqui A gente não comeu a galinha Porque a gente dormiu Que bizarro Isso é terrível A gente precisa sair daqui Antes que os piratas fantasma Ataquem novamente Eles vão afundar o navio Se a gente não der o colar dourado Essa é a história Mas como a gente vai sair daqui Ele está perguntando Como ele vai ajudar a gente? Eu acho que eu tive uma ideia Eu pensei que ele ia dar um chute Se eu não posso pegar a chave E abrir a nossa cela Mas não Eu encontrei um stick Um pedaço de madeira Boa! A gente pode pegar essa velha amarela Um pedaço de madeira Pegue esse pedaço de madeira Esse pauzinho Porque a gente está com o frango Eu não quero frango não Não Eu quero pegar aquela chave É isso Muito bem Rapaz, mas como é que eles tinham Esperado de madeira aí na cela dele? Isso é muito suspeito Filho Esse cara não está envolvido também não Abra a porta Não fale para os inscritos Abra a porta Abra a porta Isso, muito bem Agora encontra a chave azul Para abrir a minha porta A gente não pode deixar ele preso não? Aí a chave azul está aqui Aqui Ah, tem que ir para o outro lado? Tá bom A minha não achou A pessoa já pegou É, tá bom A gente precisa deixar ele aí preso É... Diversão dele Vamos Não, mas acho que a gente Deve deixar ele preso Porque era muito suspeito esse cara aí Por quê? Ele tem muita cara de feliz E tudo Com um cara de problema acontecendo Tem alguma coisa errada O que é que é isso? Pirata fantasma E agora? Aquilo é Vai aparecer zumbi Aí você tem que apertar os botões Aí quando você aperta os botões Abre um lugar Tolos humanos Eu sou o Barba Verde O capitão Da Pérola Negra Você roubou Um... Uma... O meu tesouro É... Favorito? Não, meu tesouro amaldiçoado Sua ganância Significa sua morte Significa sua morte Eu não vou em um outro É... Precisamos ativar os quatro botões Para desbloquear Para... Eu tô com metade da vida Para abrir a porta Antes que a gente... A gente... Caralho, foge Aperta os botões Ah, entendi Aí, apertou um Aperta esse Tem um fantasma aqui Aqui, eu vou pegar Aperta aquele Aperta, aperta Fica apertando o botãozinho Eu aperto Deixa que eu aperto Apertei Aê... Aê... A porta está aberta Onde é que é a porta? Tá entrando água Onde é que é a porta? Tem saída Desse lugar É aqui? Tem que voltar Ah... Foi? Ganhou? Tem de vida A porta está aberta Corram para a saída Nossa, tá entrando água No negócio Onde é a saída? Subindo? Onde é que é a saída? É aqui? Lifeboats? Onde é a saída? É onde, Gabriel? Não sei O apagismo vai ter que pegar o pé de cabra E lutar contra o pirata zumbi Mas eu não vou lutar contra o copo da vermelha Que eu entrei na água Fez de vida E a água estava afundando Ela falou que não tem a chave vermelha Para poder Abrir a porta A gente tem que... É na sala do piloto É, está na sala do capitão Ou não, o capitão está aqui Sim, o que é que isso quer dizer? A chave vermelha para entrar Para pegar os botes de salva-vidro Ele fica até suspeito Ele está andando Mas ele não está andando para nada E está com cara de assustado Agora E descendo aqui Tem a água que eu encostei Bem, agora a gente tem que ir para a sala do capitão Por que a gente não foi antes? Por que demorou tanto para descobrir que tinha que fazer isso? É uma cabeçudice, né rapaz? Já podia ter ido há muito tempo para pegar o negócio do capitão Mais coisa Subiu É por aí mesmo? Subiu sim É por aqui, não? É, aí É só o do capitão Vai aparecer Se você ver a foto dele Olha lá a foto dele E é para cá E aqui É só o do capitão Cabelo, capitão Ele está dirigindo de novo Está pilotando Por que eu não peguei? Do meu pau Por que não pega? Papai, você espera o capitão falar, eu acho Oh meu Deus Vamos pegar a chave mesmo, capitão Pega, rapaz Deve ser coisido Pega essa chave Pega o que você quiser Eu vou ficar no meu navio E vou ficar com o meu tesouro Sim O problema é seu Me dê Ah, você tem que pegar o Deixar o capitão e pegar a chave E você pode Você pode pegar também o Colar do capitão Você quer pegar o colar do capitão? A chave Por que? Por que não pega o colar do capitão? A gente escolheu o colar Não, agora já escolheu Já foi? Agora Tem que decidir junto Decidimos Pega a chave vermelha E vamos Embora daqui Peguei 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 Aqui Não Ai, descendo aqui filho Venha Não, não é aqui Tem que voltar É pra cá É pra cá, né? Você tá com a chave? Eu não É outra minha Acho que tem que estar aqui Eu vou te mostrar No arcade Ou é aqui, não? Não Não, não é aqui Onde é, rapaz? Só tem nós três aqui no navio Não é aqui As pessoas que estavam com a gente Acho que morreu Oh, meu Deus A pessoa tá perdida Peraí Vamos entrar aqui no arcade E eu acho que Ah, rapaz Era aqui Era aqui Poxa Escondido Olá Entra aqui, rapaz Abre a porta Abre a porta Papaz Fica em cima da caixa Ai, ganhou Você quer saber Se eu tenho pé de cabra Navio Pirata Como é? Pirata fantasma Ah, colocou nossos zumbis Fica aqui na caixa Que o zumbi não vai pegar a gente E o pirata também não Ih, esse que tá voando Ele vai fazer alguma coisa? Ele ficou retado Porque a gente não pegou o colar E deixou o capitão com o colar Você é muito egoísta Todo mundo nesse navio Merece ter o mesmo destino Oh, 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 oh Você agora vai encontrar Poseidon O que é Poseidon? Poseidon é um Ah, ele tá caindo no chão Já escorregou Ele não consegue subir aqui É fazer a bomba ficar na caixa Do que atacar ele Ai, meu Deus Do que fugir dele Nossa Senhora Gente, todo mundo fica aqui E o Jack Por que ninguém ataca o Jack? Olha lá o Jack Por que ninguém ataca ele? Eu acho que tem uma coisa Muito bizarra com esse cara Não, a pessoa tá indo embora Não, ele fica aqui Eu vou morrer daqui a pouco Ou é a minha vida Oh, meu Deus Essa pessoa já tá boa pra Eu tá com três piratas de vez Vai acabar o tempo Quatro, três Dois Oi, piratas Ixi, agora a gente vai ter que matar ele? Ai, meu Deus Como é que faz pra matar o Barba Verde? Eu tenho que pegar o pé de cabra Lá na sala do negócio Na sala de quem? Na sala que a gente tava lá E pegou a chave vermelha Mas não vai lá Eu tenho que deixar essa menina aí Ela não vai Ela tá parada Ela tá esperando que alguém vá Eu vou Eu sou corajoso É a sala do Capitão, é? É, essa sala Não, não consigo Eu não consigo Ela não vai Não, aí Então fica comigo Fica comigo Como é que faz pra matar ele? Se ele ficar comigo Ou eu posso ficar aqui, ó Fica aí Você faz o que é pra matar ele? Atira nele? Bate nele? Por que não tem ninguém? Por que não tem nada acontecendo? Papai, volta no lugar que você tava Ele vai morrer sozinho? Sim ou não? Mate o Barba Verde Podia dar um frango pra ele, né? Se a gente desse frango pra ele Ele ia morrer envenenado Alguém fica traindo ele, por favor Que eu vou aí na sala Não dá Você não consegue sair Pegar a chave vermelha? Não Pegar a chave vermelha pra quê? Sim Já tinha uma pedicada Pra gente esquecer de pegar Ela tá falando que a gente não tem Ela não tem nenhuma arma Eu falei Eu também não Não tô nem não Foi lá o tempo de cabra Que a gente precisava Mas e agora? Será que? A gente vai ficar aqui pra cima Né, Silo? Que bizarro isso Será que no frango Você vai jogar o frango nele? Não 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 tem como a gente fazer aqui A gente ficou preso Nessa parte do jogo Podia pegar o quadro Opa O que é que faz o quadro? Nada Ele fica tortinho A gente podia jogar o quadro no pirata, né? Não Vocês podem pegar a chave aí, macho? Não, não pode pegar nada Você não só Aqui pode cabra, rapaz Oh, lasqueira Oh, lasqueira Oh, lasqueira lá Venha Miséra Verde Papai, você vai morrer Quando ele bater em você, ele já vai morrer Não, porque eu vou fazer a técnica do ninja silencioso O que? Vou ficar aqui em cima Ele não... Papai, eu posso atrair ele Posso atrair ele sem ficar batendo nele Boa ideia? Eu tô conseguindo acertar ele aqui em cima ou não? A menina vai pegar o pé de cabra Papai, deixa com a menina Se a menina tá com uma vida boa Aí ele vai bater Olha ele Tá batendo Ah, mas se a gente trabalhar na equipe Fica mais fácil, né? Vai Eu não vou Porque eu acho que se o piloto dar mais um golpe Ele já vai me matar O papai ficou atraindo ele, tá bom? Tá bom Obrigado, filho Aí, rapaz Vamos matar esse bicho Caiu Mata ele Caiu Mata ele Matamos o pirata Barba verde E agora? Vamos fugir Pegando os nossos barquinhos Sim, agora a gente vai pegar o bote de salva-vidas Vamos completar o mapa É muito estranho Porque o pirata não acertou esse cara aí, o Jack Por quê? Eu acho que ele é um pirata também Sim, a gente já pegou A gente já tá aqui Ah, tem que esperar o tempo Ok, vamos sair daqui Ok Mas o que aconteceu com o navio? Por isso que a gente fugiu Pegou fogo O navio Tô lá O capitão ficou, né? Ficou o quê? Seguramente Conseguimos Completamos o primeiro mapa de sobrevivência Que massa Poxa Poxa, legal o jogo, né? Tem uma historinha bonitinha Que legal Conseguimos Agora a gente pode fazer de novo a história Mas não Podemos fazer de novo Mas o que a gente fala agora pro nosso inscrito Porque esse vídeo ficou bem longo Mas valeu a pena, né? É Então um abraço, um beijo, um like Pra todo mundo A gente ficou lá se perdendo Porque a gente não achou o pé de cabra Mas é porque Eu joguei Pela primeira vez Aí a pessoa pegou o pé de cabra Aí eu não sabia onde ficar o pé de cabra Mas também Agora você sabe E vem cá Então esse vídeo vai se chamar como? Papai, olha onde a pessoa pegou Muito dinheiro É muito dinheiro O nome do vídeo vai ser Sendo atacados Pelo Baba Verde No Navio Cruzeiro Tá bom